Boa tarde, gente. Agradeço a apresentação do Marcelo e do Sérgio. Realmente, isso aqui é uma festa muito interessante. Quando o Mário Teza me convidou para vir aqui falar, a gente ficou discutindo o que eu poderia falar para vocês aqui. E daí surgiu a ideia do que falar, porque é tão difícil falar sobre alguma coisa que a NASA faz, ou que eu faço na NASA, porque tudo que eu faço é proibido de ser divulgado. Então, se eu falar alguma coisa do que eu faço aqui, se eu revelar algum detalhe técnico do meu trabalho, eu não só tenho que pagar uma multa milionária, mas como posso parar na cadeia. Então, é essa falta de liberdade no desenvolvimento do espaço que eu vou abordar aqui hoje, porque esse é um evento de liberdade, certo? E eu estou envolvido, de certa maneira, com o movimento de software livre já há algum tempo. E em 2001, eu fiquei conhecendo o Mazone em Brasília, e ele me levou para fazer uma palestra no Fórum de Software Livre, quando eu apresentei o projeto de Flight Linux da NASA, que foi desenvolvido por um colega meu. E aí começou a minha história com o movimento do software livre aqui no Brasil. E eu já falei outras vezes lá no fórum, e o Mário falou, vem aqui, vem falar sobre as coisas que acontecem na NASA, sobre exploração espacial. E eu lembrei desse projeto que alguns colegas meus, na NASA e fora da NASA, começaram a trabalhar, que é um movimento bem nascente ainda, que é de liberar o conhecimento de exploração no espaço. é uma coisa muito difícil de acontecer, e eu vou explicar por quê, pela questão das políticas nacionais. Mas a gente está plantando uma sementinha, uma ideia, que pode vir a acontecer um dia. Bem, deixa eu acostumar com a tecnologia aqui. Então, a minha palestra vai ser isso. Antes de eu começar a palestra, eu queria só esclarecer, muita gente falando, pô, que você é o marco da NASA, eu quero que trabalha na NASA. Realmente, eu nasci aqui em Minas Gerais, eu sou de governador Valadares. Não sei quem conhece, sabe de governador Valadares, mas é a cidade que mais exporta brasileiro para os Estados Unidos. E os meus parentes migraram para os Estados Unidos nos anos 60. Então, eu já tinha muita gente nos Estados Unidos, quando eu estava fazendo o curso universitário. Eu fiz engenharia elétrica na UFMG. E a minha tia tinha casado com um cara que tinha trabalhado naquele jipezinho que foi na Lua, sabe? E acabou ele me influenciando aí fazer um mestrado nos Estados Unidos. Eu fiz um mestrado lá, e um dos meus professores, que me orientou na minha tese de mestrado, trabalhava para a NASA. Quando eu formei, que eu ia voltar para o Brasil, era uma época muito difícil aqui no Brasil. E o meu professor falou comigo, pai, se você quiser, eu te arrumo um estágio na NASA. E aí começou a minha carreira. Eu fiz um estágio, e cada vez que eu queria voltar para o Brasil, eles me davam uma coisa melhor para eu fazer, um desafio maior. E eu estou na NASA hoje há 17 anos. E fazendo pesquisa, desenvolvendo tecnologias computacionais para avançar o estado de tecnologia dos satélites americanos. E é só até aí que eu posso falar com vocês. Mas, vamos lá. Hoje, existem barreiras técnicas, financeiras e políticas que dificultam bastante a expansão humana no espaço. Então, eu vou revelar uma coisa para vocês aqui, talvez vocês não saibam. com todos os avanços tecnológicos, todas as tecnologias que a NASA tem. Vocês já ouviram falar do projeto Um Laptop por Criança? Que foi desenvolvido pelo Nicholas Negropont, do MIT, Massachusetts Institute of Technology. E esse projeto é chamado, se você for no website laptop.org, a ideia dele era que toda criança no mundo poderia ter um laptop. Foi adotado, de certa maneira, aqui pelo governo brasileiro. Mas o projeto era fazer com que um laptop desse, que vocês estão vendo aqui na imagem, custasse 100 dólares. Eu não tenho certeza se eles conseguiram alcançar esse objetivo de 100 dólares, mas estava próximo. Mas eu considero isso hoje, e por incrível que pareça, se vocês têm conhecimento atualmente dos netbooks, os netbooks nasceram depois disso aqui. foi por causa desse projeto que ele mostrou a viabilidade desses computadores. E aí as empresas comerciais começaram a montar os netbooks que, entendeu? Todo mundo hoje praticamente quer um ou tem um. E eles estão na faixa de 300 dólares. Mas esse laptop aqui, vamos dizer que ele custa 100 dólares. Então, eu considero esse o laptop mais barato do mundo hoje. Essa é a minha teoria. Esse laptop usa um processador AMD G-OLD que é mais rápido do que o computador mais rápido que existe para satélite do mundo. e que custa 500 mil dólares. Então, isso é para mostrar para vocês que, apesar de grandes conhecimentos que são necessários para a exploração do espaço que a NASA tem, a nossa tecnologia computacional, hoje, para satélites, ela é mais lenta do que o computador mais barato que existe na Terra. É claro que você não pode pegar esse computador aqui e levar para o espaço. Não vai funcionar. Porque no espaço, a gente não está protegido pela atmosfera terrestre que impede a penetração de alguns elementos radioativos. Então, os componentes eletrônicos, para poder chegar no espaço, eles têm que ser preparados para poder se proteger, serem protegidos contra essas partículas radioativas. E aí é que faz o processo ficar mais caro. Porque esse conhecimento de como fazer, como preparar o componente eletrônico para funcionar no espaço, ele é detido por poucas empresas, poucas pessoas dentro da NASA sabem de fazer isso. E é um processo muito caro, que leva de quatro a oito anos. Então, vamos dizer que se eu quisesse, hoje, pegar esse processador e levar ele para o espaço, me custaria milhões e milhões de dólares e levaria, geralmente, de quatro a oito anos, em média, para levar, para poder conseguir fazer isso. Então, isso é uma demonstração, mais uma vez, um exemplo de demonstração que essa cultura de segredos no desenvolvimento tecnológico, ela, de certa maneira, impede o desenvolvimento da tecnologia. bem, eu acho que todo mundo aqui já ouviu falar da NASA, não já? Quem nunca ouviu falar da NASA aqui? Isso é a coisa mais incrível, todo lugar que eu vou, em qualquer parte desse planeta, e com as pessoas mais humildes que eu converso, se eu falar que eu trabalho para a NASA, todo mundo sabe quem é a NASA. Entendeu? Porque todo mundo está interessado, de alguma maneira, conhece a NASA pelo simples fato de a gente ter colocado o homem na Lua. Certo? Então, essa ideia de que a exploração do espaço cativa as pessoas. Todo mundo está interessado em alguma coisa que está relacionada com o espaço. Porém, tem muito pouca gente envolvida nisso. Muito pouca gente envolvida nessa exploração espacial. E se a gente conseguir abrir esse espaço para mais gente trabalhar nisso, entendeu? A gente vai ter oportunidades de avançar mais rápido nessa exploração especial. O que eu quero dizer com isso é que não é muito mais gente estar interessada em trabalhar ou em explorar o espaço do que hoje é possível fazer. E muita gente que está de fora tem habilidades relevantes que poderiam ser utilizadas. Bem, hoje já existem muitas atividades significantes nos governos, nas universidades, na indústria e mesmo no setor não lucrativo. tem a indústria eu vou falar um pouco sobre a indústria espacial mas ela é espalhada no mundo inteiro. Mas os projetos eles são muito repetitivos porque não existe compartilhamento de conhecimento. Eu acho que isso que eu estou falando aqui vocês que estão aqui nesse evento vocês têm muita familiaridade com isso. Então, quer dizer, eu estaria aqui pregando para os padres vamos dizer assim. Porque vocês já entendem vocês já são evangelistas da cultura do conhecimento livre. mas isso é quase que uma heresia se eu falar isso numa convenção aeroespacial. Entendeu? Que é a cultura é a cultura do segredo. Entende? E quando você cultua o segredo para você fazer uma coisa você tem que saber fazer tudo para construir um satélite. Você tem que saber tudo para fazer um foguete. E se você não pode compartilhar com outros você tem que repetir o que os outros fizeram. Então, existe um então é natural que esse processo acabe gerando muita duplicação de esforços. Entendeu? E muitos esforços mal gastos. Certo? Então, daí vem a proposta de que vamos abrir isso, gente. Vamos abrir. Só que é claro que essa abertura tem consequências. Então, eu não estou ignorando as consequências. e a gente está só falando sobre isso. Um mundo em guerras não permite esse tipo de coisa acontecer imediatamente. Porque a mesma tecnologia que a gente usa para lançar foguete ela pode ser usada para lançar bombas de um país para o outro. Então, se você lança um foguete que consegue sair da atmosfera terrestre, você também pode lançar um foguete que sai daqui e cobre o outro lado da Terra. Então, essas tecnologias, esse é um grande dos motivos de que essas tecnologias não são compartilhadas. E também por questão de competição industrial. Então, vamos falar um pouquinho sobre a indústria espacial para a gente ter um baseamento do que a gente está conversando. Isso aqui, eu tirei esses números aqui de um relatório chamado Relatório sobre a Indústria Espacial de 2009. Então, os números são baseados em 2008. Em 2008, avaliaram-se a indústria global em 257 bilhões de dólares. Isso está incluindo desde a infraestrutura para lançamento de foguetes, a construção de satélites, as empresas de apoio e suporte e também os serviços. Por exemplo, os serviços de telecomunicações via satélite, seja internet via satélite ou os serviços de conexão de internet via hubs. O GPS também está incluído, incluindo todos os equipamentos de GPS. E os serviços de sensoreamento remoto, imaginação, tudo está incluído nesses 257 bilhões. Então, se você pegar esses 257 bilhões e dividir ele entre governo e iniciativa privada, o governo eles gastam responsável por 32% desse valor. E o setor privado por 68%. Como eu te falo, é questão dos serviços e certas infraestruturas. Só para dar um pouquinho de visão em termos de números, a NASA, em 2008, o orçamento dela foi de 17,3 bilhões de dólares em um ano. O orçamento da NASA é maior do que de todas as outras agências espaciais do mundo somados. E o Departamento de Defesa americano, o orçamento de espaço do Departamento de Defesa americano ainda é muito maior do que o orçamento da NASA. dos Estados Unidos é o maior investidor em termos financeiros no desenvolvimento espacial. A União Europeia gastou em 2008 4,7 bilhões de dólares com todos os países da União Europeia somados. A Índia, que tem investido muito mais nos últimos anos, o orçamento dela foi de 860 milhões de dólares. E, em comparação, o Brasil gastou em 2008 130 milhões de dólares. agora vocês têm uma visão do que é a indústria espacial e, em grande parte, controlada por governos. Porque esses 68% na verdade são mais serviços oriundos de satélites. Satélites de comunicação são um exemplo. Essa imagem aqui é uma imagem futurística. Eu vou falar um pouquinho também sobre a nova indústria espacial privada que está criando novas tecnologias para a conquista do espaço pela iniciativa privada. E um dos projetos é o Rocket Plane, que é um projeto turístico para levar qualquer pessoa pagante a experimentar a falta de gravidade num voo que vai permitir que você experimente a falta de gravidade por cerca de 4 a 5 minutos. Então, eles estão construindo esse avião que vai praticamente levantar voo, subir até um ponto da atmosfera, fora da atmosfera, em que você não vai estar submetido à gravidade mais, por 4 ou 5 minutos e vai voltar, retornar. E acho que a passagem custa 20 mil dólares para começar, se você quiser ter essa experiência. essa é uma das novas empresas que está nascendo hoje em dia. E isso não tem muito tempo. Então, tem uma organização que chama Space Frontier Foundation, Fundação da Fronteira Espacial, que eles têm batalhados há muitos e muitos anos para mudar a política americana em termos de o governo controlando a exploração espacial para que os empresários e os empreendedores tenham mais capacidade de desenvolver essas iniciativas. E isso aqui é uma lista de empresas que são totalmente empreendedoras, que estão tentando criar oportunidades de negócio no espaço. Então, tem umas interessantes aqui que vão criar, se não me engano é Bigelow, Bigelow Aerospace, é um cara que saiu da área de imóveis, um multimilionário da área de imóveis, e ele quer montar um hotel no espaço. Tem caras que estão fazendo cada coisa. Tem o Virgin, Virgin Galactic, que é o Richard Branson, que dono da Virgin Atlantic, se não me engano, a empresa de aviação, e que agora também está querendo criar voos turísticos para uma plataforma também que está sendo construída por uma outra empresa. Então, isso aqui é só para mostrar que existe hoje um movimento da iniciativa privada para a exploração do espaço, que vai além dos governos, e que pode até mesmo ir muito além do que a NASA e as outras agências espaciais do mundo já conseguiram alcançar. Bem, a proposta que se faz para a indústria aeroespacial é aquela que vocês já conhecem muito bem aqui, que hoje existem ferramentas de colaboração que permite a gente desenvolver o conhecimento muito mais rápido e de uma forma muito mais eficiente, que é utilizando as ferramentas web. E a Wiki é um grande exemplo de ferramenta de projeto compartilhado na internet. Tem os chats e tem mensagens instantâneas, tem coisas, tem formas de colaboração hoje que vocês conhecem muito bem e que o pessoal da indústria aeroespacial não usa. Então, eu vou te dar um exemplo muito simples. Às vezes, eu me pergunto por que eu tenho que viajar cinco horas de avião para atravessar os Estados Unidos para fazer uma vistoria de um projeto dentro de uma empresa que só bastaria eles colocarem uma webcam para eu poder enxergar o que está acontecendo. Eu não entendo por que tem que acontecer. Então, daí vem os custos. Essas tecnologias ainda não são utilizadas em termos de compartilhamento. Bem, deixa eu deixar fazer uma parte. Existem, sim, casos que pessoas que estão utilizando, mas não é a norma. Existem pessoas que estão tentando mostrar que é possível. Inclusive, aqui no INPE, no Instituto Nacional de Pesquisa Espacial, já existem alguns projetos. Eu vou te mostrar no final aqui uma lista de projetos do INPE de software livre. Mas ainda é coisa bem na fase da semente. E a ideia é exatamente aquela que a gente já conhece. Vocês, existem milhões e milhões de projetos de software livre. Certo? Se você for no SourceForge, tem milhões de projetos. E tem aqueles que dão certo e aqueles que não dão certo. mas as pessoas tendem a se agrupar naqueles projetos que dão mais certo. Tendem a colaborar mais. O maior número de colaboradores está naqueles projetos que são mais utilizados. E é assim que você vai criando um foco no que é mais importante de uma forma colaborativa, de uma forma coletiva. Não é uma pessoa decidindo que o melhor projeto é ir para a Marte. é todo mundo começando a descobrir. Entendeu? Está todo mundo indo em uma direção e vai vendo aquela acumulação. Então, os projetos são escolhidos naturalmente e não por políticas ou grupos de interesse. Certo? Então, a gente acredita que conseguindo trazer esse conceito de conhecimento livre para a indústria aeroespacial, vai haver a possibilidade de buscar um foco maior nos objetivos. bem, a oportunidade de contribuir para a exploração espacial provê inspiração e incentivo para aprender habilidades em matemática, ciência e engenharia. Porque o que eles vão dizer é o seguinte, a gente não tem gente o suficiente que tenha o conhecimento para contribuir. Entendeu? Por isso, porque para chegar no nível de conhecimento para poder contribuir, você tem que estudar muito, você tem que ter muita oportunidade de trabalho nessa área. Mas você criando oportunidade para as pessoas colaborarem, você vai criar um incentivo para a pessoa estudar essas áreas que são importantes. Mais uma maneira da gente aumentar a base de conhecimento, criando um incentivo. Porque essas três palavras são muito importantes. Oportunidade, inspiração e incentivo. A inspiração ela vem de coisas assim, eu gosto de dar um exemplo, vou dar um exemplo de inspiração. Em 2001, eu quis trabalhar com inclusão digital no Brasil. Eu vou te explicar por que eu trabalhei com inclusão digital. De 95 a 99, ou 2000, eu trabalhei num projeto de pesquisa dentro da NASA, de desenvolvimento de tecnologias para acelerar o processamento de imagens. Por quê? A NASA estava lançando uma nova geração de satélites que ia aumentar grandemente a capacidade de captação de dados sobre a Terra. O primeiro satélite que a NASA lançou em 1999, chamado Terra, ele coletou mais dados em seis meses do que a NASA sobre a Terra. Ele coletou mais dados em seis meses sobre a Terra do que a NASA coletou em toda a sua história antes daquele satélite. Então, aquela quantidade de dados muito grande precisava de um prédio inteiro de computadores para processá-los. Então, o meu trabalho durante quatro anos foi desenvolver tecnologia que pudesse diminuir o tamanho daqueles computadores e processando mais rápido. Nós conseguimos de alguma maneira. Mas, ao trabalhar com esse projeto, eu fui influenciado muito pelos cientistas. Eu descobri que a gente tem a capacidade, sim, a gente estava construindo a capacidade de ver a Terra pelo lado de fora. Mas, todos os algoritmos de processamento de imagens de satélites, eles se baseiam no que a gente chama de verdade de campo. É a averiguação do dado que é visto por satélite. Bem, aquilo veio à imagem na minha cabeça. Isso muito bem, até um pouco antes da internet ser popular como ela é hoje. E a ideia era o seguinte, a gente vai ter esses dados globais, mas a gente precisa dos dados locais também. Eu já conseguia enxergar naquele tempo a interação do global com o local por causa da necessidade de averiguação de dados. E, vendo essa nova sociedade que ia nascer via internet, eu pensei que qual que é a maneira mais rápida da gente atingir esse ponto em que todo lugar do planeta tivesse a internet? Ou seja, o acesso universal à internet. Bem, foi aí que eu me envolvi com a inclusão digital. Porque eu queria ver isso acontecer um dia. Mas, como engenheiro, eu achava que ia acontecer mais rápido do que está acontecendo. E eu também descobri dentro do meu trabalho de inclusão digital que o acesso compartilhado, ou seja, os telecentros, era o caminho mais eficiente para acelerar a adoção da internet. Acho que, no momento final, a gente quer o acesso doméstico, 100%, em todas as domicílias. Mas, a gente queria, eu vejo o telecentro como uma maneira de chegar lá. Daí, um dia, eu resolvi fazer um projeto de telecentro numa comunidade rural. E fui, como pesquisador, eu vi da seguinte maneira. Se eu for para o lugar mais difícil de chegar e eu montar um telecentro e der certo ali, conseguir ser autossustentável pela comunidade, aquele modelo vai funcionar em qualquer lugar. E aí, eu fui para uma comunidade rural, mudei para lá e comecei a tentar convencer o pessoal que a internet era boa para eles. mais ou menos quatro anos depois que eu tinha chegado lá, teve um rapaz que saía muito comigo na comunidade e me levava para as cachoeiras. Ele virou para mim e falou assim, ô Marco, isso depois que os telecentros já estavam lá, já tinha três anos. O Joel virou para mim e falou assim, ô Marco, quando você chegou aqui, a gente vai falando de internet, de como que a internet ia mudar na nossa comunidade, a gente achava você um doido, entendeu? Mas tudo bem, porque você era da NASA, então você tinha direito de ser doido. Mas hoje a gente está aqui usando a internet, estamos aqui no telecentro e ele tinha um pesquipag na comunidade dele. E ele estava entrando na Universidade de Viçosa e fazendo um curso de como melhorar o pesquipag dele para ele conseguir fazer dinheiro, porque ele não estava dando certo o negócio dele. Então ele falou assim, agora eu vi o benefício disso. e realmente a internet hoje é como o ar que a gente respira, a gente não consegue viver sem ela. Então realmente me levou quatro anos para mostrar uma coisa que era o meu, vamos dizer, o meu argumento principal, que a internet ia mudar. E como exemplo, eu gosto de mostrar a fotografia da Eva, porque a Eva hoje ela já é famosa internacionalmente, porque eu já publiquei sobre esse trabalho em conferências internacionais, já tem livro publicado na Índia falando sobre esse projeto. E a Eva, tinha um dos nossos telecentros, da comunidade Tombadouro, que ele não estava funcionando, porque as meninas que tomavam conta, tudo é voluntário, as meninas que tomavam conta não moravam dentro da cidade, elas tinham que andar até na cidade, então não tinha muita, o telecentro não ficava funcionando muito tempo. Aí eu passei lá uma vez, fiz uma reunião com a turma toda lá, e falei, fiz um discurso inspiracional para eles, e de um dia para o outro nós viramos de dois para vinte voluntários. Mas, eventualmente, aqueles vinte foram diminuindo com o tempo, e a Eva foi uma que ficou como voluntária e, eventualmente, virou gestora do telecentro. E, ano passado, a Rede Globo queria fazer uma matéria sobre o nosso projeto. Daí, nós, eles pediram para mim, qual que são os resultados do seu projeto? Aí eu comecei a fazer uma pesquisa para eles via e-mail. E, gente, tudo isso que eu faço, eu faço via e-mail dentro do meu escritório na NASA. Esse é que é legal do trabalho que eu faço no Inclusão Digital. Voltei para a NASA e continuo fazendo. E ela falou comigo, conversa vai, conversa vem, eu descobri que, ano passado, a Eva formou em pedagogia via internet. ela fez um curso superior via internet. E foi quando ela me falou que tinha mais 12 pessoas nas comunidades que tinham telecentro, que eu acabei descobrindo, tinha mais, cerca de 12 pessoas fazendo curso superior via internet. E eu nem tinha imaginado que o pessoal já estava usando dessa maneira. Então, tipo assim, a gente deu um, foi um discurso de inspiração que eu fiz, que a Eva tomou aquilo e encorpou aquela ideia. ela usou a oportunidade do acesso à internet e hoje ela tem um curso superior que ela não teve que sair daquela comunidade que para chegar lá em época de chuva é uma dificuldade tremenda. E ela conseguiu e agora ela está fazendo um curso para a professora sem sair daquela comunidade. Então, a ideia é essa, gente, criar inspiração e oportunidade. Vamos voltar ao espaço. porque eu queria ter falado sobre isso para mostrar para a gente o seguinte, o que é uma inspiração? Vamos buscar uma inspiração, tá? Porque eu vejo o seguinte, o que o Brasil investe na área espacial é muito pequeno e o que o brasileiro investe emocionalmente na exploração espacial é muito pouco também porque a gente não está envolvido no processo. Não, não é? Eu nunca sonhei em trabalhar para a NASA, foi uma tremenda coincidência que eu agarrei, entende? E eu vejo um oportunidade para muito mais gente como eu trabalhar lá. Mas eu não queria que a NASA fosse o único lugar. E o que está faltando para a gente é exatamente um sonho, um sonho que a gente pode realizar, coisas que a gente pode fazer. E eu acho que buscar o caminho do desenvolvimento livre do espaço é uma coisa que o Brasil pode fazer sim. Porque uma das maneiras da gente influenciar o movimento de liberdade no espaço é a gente investir em algumas soluções que não existem na indústria privada na indústria fechada e que aí eles vêm. Como é que a gente influencia as empresas de software privado a entrar no software livre? Mesmo como a Microsoft. É que a gente tem que estar desenvolvendo software que eles não têm. Eles vêm em busca da gente. E aí é a ideia. Então, tem um sonho super interessante. Esse é um sonho que nasceu com o Von Braun, que é o pai da indústria aeroespacial americana. Foi ele que criou os foguetes americanos. ele foi o responsável pelo Homem na Lua que ele já tem desenhos dele sobre essa ideia de criar uma cidade no espaço. Está vendo aquela fotografia ali? No meio daquele desenho tem a Terra. Lá no final tem a Lua. Terra em azul, a Lua em preto. Existem cinco pontos que são pontos lagrangianos em que um elemento ou uma estrutura de peso ou de dimensões negligíveis comparado com os outros dois objetos ficariam em equilíbrio. O que significa que você não precisa de energia para poder manter um corpo naquele ponto em órbita? Porque o que acontece com o satélite? Quando você coloca... Os satélites geralmente estão mais perto da Terra ali. Para manter o satélite no espaço você tem que estar sempre corrigindo a órbita do satélite. Porque o satélite está sendo puxado para a Terra. Então, você precisa de energia para poder corrigir a órbita do satélite. Por isso que o satélite tem vidas. Não sei se vocês sabem disso, mas o satélite tem vida. Cinco anos, em média. Então, se você está em um satélite de comunicação e se você quer continuar acima dos cinco anos você tem que colocar um outro satélite para tomar o lugar daquele que está caindo. Porque os foguetinhos que controlam o satélite lá acabam a energia deles. Acaba o combustível. Então, é o seguinte. A ideia desse era que foi... Começou com o Von Braun e que o Jared O'Neill escreveu um livro sobre isso porque o professor O'Neill da Universidade de Príncipe descobriu que uma estrutura que pudesse simular a gravidade da Terra numa estrutura cilíndrica poderia ser construída na cerca de algumas dezenas de quilômetros. Com 20 quilômetros, uma estrutura de 20 quilômetros seria o suficiente para poder construir uma cidade. E a ideia era o seguinte. Era usar materiais que seriam minados na Lua e nos asteroides perto da Terra. Porque, para evitar tirar um material da Terra e ultrapassar a gravidade da Terra para chegar no espaço é muito caro. Mas, se a gente pudesse ter uma unidade de produção na Lua e buscar os minerais que a gente precisa para construir essa cidade no espaço, a gente teria uma ideia de onde seria o lugar que a gente colocaria essas estações. Então, isso é um sonho. E é assim que a gente começa as coisas. A gente cria uma inspiração. Isso é um sonho que existe e que tem pessoas indo atrás desse sonho. E, nos anos 70, 70, 80, eu já via essa ideia de que uma colônia de 10 mil pessoas em qualquer um daqueles pontos, L4, L5, não seria muito difícil de construir. Então, essa questão da inspiração, do sonho, eu acho que a gente precisa de pensar assim também. e a chance, se você abre isso, você cria uma chance das pessoas se envolverem na exploração do espaço. Se você está envolvido, você vira um apoiador. E aí, é a maneira da gente crescer o interesse pela exploração espacial. E criando uma base comum de recursos livres, permitirá a todo mundo, governos, indústria, academia, a focalizar naqueles aspectos verdadeiramente inovadores, em vez de ficar repetindo coisas que os outros fizeram e que eu não sei que eles fizeram ou não sei como eles fizeram. Essa fotografia aqui, não sei se vocês conhecem, é uma fotografia da Estação Espacial Internacional, que hoje que começou como um projeto americano e que hoje é um projeto de vários países, incluindo a Rússia. O Brasil, não sei se está envolvido ultimamente, mas já esteve envolvido nesse projeto, com certeza. E é uma ideia que é uma base comum, mas ainda não é nos modelos livres que a gente prega, que estamos começando a pregar. e isso todo mundo aqui já sabe a respeito. Todo mundo sabe o que é uma base comum de conhecimentos livres. Bem, eu não queria deixar de citar que já existem alguns projetos no Brasil na área de software livre, do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, e aqui tem alguns exemplos de software que são desenvolvidos de forma aberta. Tem até uma história interessante que eu fiquei sabendo dos meus colegas no INPE, que o atual diretor do INPE, que é o Gilberto Câmara, uma vez foi penalizado no INPE porque ele pegou um desses softwares e isso antes da gente falar em software livre no Brasil, se não me engano, e colocou o software na internet, porque ele acreditava que o software tinha que ser livre, porque era o governo que estava fazendo e o governo direto do povo e tinha que ser livre. Ele acabou sendo penalizado por isso. Eu não sei a história detalhada, mas ele foi penalizado, ele perdeu o cargo dele lá. E hoje ele é diretor do INPE. Então, quer dizer, já tinha gente na vanguarda nesse ponto aí. Esse movimento de liberação do espaço, ele já está sendo coordenado na internet, numa página chamada developspace.net. É um grupo pequeno ainda, por isso que eu achei interessante essa oportunidade de falar sobre isso aqui. e vocês podem se considerar hoje na vanguarda do movimento de liberação do espaço, da exploração do espaço. E eu acho que o próximo passo, depois dessa apresentação aqui, é a gente traduzir isso para o português. Tem um manifesto que eu já fiquei de traduzir para o português e eu vou colocar isso como uma tarefa para mim mesmo, já começar a tradução desse manifesto. e eu espero que o pessoal do Brasil comece a acessar e quem sabe a gente não traz outras pessoas desse movimento para fazer palestras aqui também e começar até a envolver o pessoal da Agência Espacial Brasileira e do Instituto Nacional de Pesquisa Espacial. Eu acredito que é uma forma muito eficiente do Brasil usar aquele dinheiro que não é tão grande assim comparado com os dos outros, mas que pode ter um efeito muito significante no desenvolvimento da indústria aeroespacial. Ok, gente. Essa é a minha palestra. Eu gostaria de saber se alguém quiser fazer alguma pergunta. Estou aberto. Aí, pessoal. Obrigada por estar aqui. Foi muito gostosa a sua palestra. Eu vim em sinceridade em você. Agora, eu trago minhas preocupações. Esse foi o primeiro momento livre desse espaço que eu assisti. Eu sempre fiquei ali na área de vídeo. Aí, hoje, eu vim ver. Estava com um tempinho lá, vim ver. Quando você estava falando, eu fiquei assim. Eu estava acabando de falar com o pessoal lá sobre Negroponte. Porque uma preocupação minha é a seguinte. O que adianta construirmos software para não ter onde usar? Parece que nós vamos criar uma sociedade onde tem máquinas, homens que não têm hardware e homens que têm hardware e software. Então, pode ter tudo. Aqui, as pessoas estão falando assim, muito. Você mesmo citou diversas. Todo mundo. Sabe? Mas eu conheço pessoas que não vão ter acesso a isso nunca. Outra coisa. Está percebendo, não é? Outra coisa. Você falou assim, NASA. Todo mundo conhece NASA. Não é verdade, não. Quem te disse que conhece? Um monte de gente teve vergonha de dizer que não conhece. Por exemplo, ali, o professor perguntou, quem não tem telefone com celular? Aí, todo mundo disse que tinha. Eu digo, eu mal tenho celular, porque eu não gosto de celular. Eu sou uma pessoa aqui, né? E aí, o que acontece? Uma pessoa depois falou com o professor dizendo, olha, eu tenho telefone com celular, mas só que eu fiquei com vergonha de mostrar, porque ele é um celular muito antigo. Entendeu? Então, eu queria, e uma outra questão, vou dizer a última, porque tem muita gente para falar, é a seguinte, eu sempre fico desconfiada. Por exemplo, sabe o que eu pensei agora? Quem sabe que a NASA está investindo tanto, eu acho que você deu brechas para eu pensar, está investindo tanto para se criar um espaço de proteção lá. Porque quando tiver uma guerra nuclear, aqueles que merecem viver, escapam logo para aquele espaço e o lixo fica aqui, e o restante esperando que a bomba atômica, todo o efeito vá embora até que eles possam descer. Você me deu um monte de brechas para eu pensar um monte de coisa, mas eu vou deixar para lá. Me fala algumas coisas sobre isso. Agora, principalmente como criar hardware para muita gente. Ok. Com certeza, essa motivação existe em algumas pessoas de grande poder. Quando isso aqui explodir, eu quero ter uma maneira de ir para outro lugar. Mas será que foi essa a motivação do Colombo para sair da Europa e vir para a América? Ou será que simplesmente... Existem várias motivações diferentes. Eu concordo que essa é uma delas. Eu acho que tem um grupo que acredita que a exploração espacial deve ser feita por robôs. Então, eu fui conversar com um amigo meu na NASA outro dia sobre isso. Eu falei assim, pô, cara, imagina aí, a gente vai construir robô para fazer em todos os lugares. Aí, ele virou e falou assim, é, mas não é bem isso que eu quero, não. Eu quero ir lá. Eu quero ir na Lua, eu quero ir na estação espacial, eu quero ir em uma cidade espacial, eu quero voar até Marte. Essa é a minha vontade. eu não quero só mandar robô, não. Então, existem todos os tipos de motivações. E a motivação de alguns que, ah, um dia que isso aqui explodir, eu quero sair, é uma delas. Com relação ao hardware, eu tenho muito pouca preocupação, nunca foi a minha preocupação a questão do hardware. Porque a gente tem uma indústria hoje que tem uma capacidade de produzir incrível e eles querem vender para você o máximo que puder e eles querem diminuir o preço. Eles querem chegar num ponto que o hardware é gratuito para você, na verdade. O custo é tão pequeno que você vai ter condições de comprar o hardware e usar o serviço. E é o serviço onde vai estar a renda dele. É o conteúdo que vai estar gerando renda. Então, realmente, o hardware é só uma questão de tempo. falando na questão de se colaborar com as atividades na pesquisa aeroespacial, eu queria saber se a NASA oferece algum meio que facilite o trabalho e se eles utilizam os dados adquiridos por astrônomos amadores. com certeza. Existem esses projetos de colaboração principalmente através de universidades. E através dos... Existem projetos de parcerias entre governos. Vamos dizer, governo brasileiro com governo americano. O INPE é muito conectado à NASA, tem muito trabalho em conjunto e tem as universidades brasileiras que participam junto com as universidades americanas e a NASA é muito aberta para isso. Mas o que nós estamos falando é exatamente... É indo um pouco além disso, entendeu? Você não ter nada sobre o controle de políticas de governo, você ter um ambiente aberto que todo mundo está compartilhando a nível individual, a nível de empresas, mas sem barrar em políticas nacionais. É isso que nós estamos proponendo. É um pouco além. Marco, meu nome é Céssio do Sérgio Guarulhos. Você falou de uma tremenda confidencialidade que se tem na NASA e aí você mostrou uma relação de empresas que vão tratar de turismo aeroespacial. Isso não esbarra nessa questão da confidencialidade uma vez que o mesmo satélite, a mesma tecnologia que leva, pode ser também aquele foguete que leva para o outro lado, quer dizer, essa seria uma questão. Outra coisa, há algum projeto na NASA para que, com toda a tecnologia que a NASA tem, possa estar atendendo países em desenvolvimento no sentido, por exemplo, a melhorar a questão da banda larga, ou melhorar a questão de conexões com o mundo, para que essa haja uma melhor disseminação de conhecimento. Então, acho que a coisa seria duas perguntas distintas. A questão da confidencialidade é outra coisa que a gente entende também no software livre. As leis dos países não avançam tão rápido quanto a tecnologia. Mas a tecnologia acaba mudando as leis. Então, você vê, por exemplo, tem projetos de software livre, não sei se você já ouviu falar sobre isso atualmente, que estão no SourceForge e que o pessoal fora dos Estados Unidos não pode acessar. Por causa das leis americanas são de tal maneira que você poderia, aquela empresa SourceForge poderia ser processada por isso. A mesma questão da Google também. Tem projetos da Google que não são podes compartilhar. Então, isso vai acontecendo até o momento em que essas leis mudam e facilitam esse processo. Então, a ideia é a gente começar a falar sobre isso, falar sobre os benefícios, e procurar influenciar alguns setores para investir. É assim que você traz a mudança. O software livre não nasceu de um dia para o outro. Uma hora você pega uma empresa, ajuda aqui, ajuda ali, pega um projeto e começa a beneficiar. E aí você vai influenciando a mudança das políticas. Qual foi a sua outra pergunta? Devolvendo tecnologia da NASA para melhorar a banda larga. Eu não sei o que aconteceu com um dos slides aqui. Acho que eu passei muito rápido. Nós tivemos um projeto chamado Flight Linux que nós desenvolvemos na NASA em 2000, 2002. Um colega meu desenvolveu. E o que nós... Nós conseguimos um recurso da NASA, acho que não foi 500 mil dólares, para pegar o Linux e colocar, e provar que o Linux funcionaria em satélite. Então, nós pegamos o Linux e ajustamos, fizemos as adaptações dele e colocamos no satélite. e provamos que funciona. Criamos um projeto de Flight Linux que foi... Provou, pronto, que empresas fizeram a transferência da tecnologia. Porém, o pesquisador falou, eu tenho um compromisso de divulgar o que eu utilizei porque eu peguei de uma base comum. Essa é a licença GPL. O governo americano proibiu ele de fazer isso. As leis não permitem que isso aconteça. Entende? Então, se existem maneiras, existem. Existem tecnologias que a gente gostaria de colocar, mas que não pode. Quais das leis. Marco, do Rio de Janeiro, eu gostaria de saber o seguinte, você falou do sonho lá, de buscar recursos nos asteroides, na própria Lua, para montar a nossa cidade lá. A questão é o seguinte, hoje, a estação espacial, ela já é autossustentável, ela se mantém com recursos extras, ou sempre tem que levar energia daqui e mantimento, etc. Com certeza. Essa que é a grande discussão sobre a utilidade ou a viabilidade da estação espacial, porque ela está em baixa órbita, você tem que estar mantendo aquela estação, você tem que estar mantendo gente lá, levando combustível. A ideia de construir uma cidade naquele ponto, ela seria autossustentável. meu nome é Paulo, de São Paulo, queria saber, a gente usa a expressão, o céu é o limite, quando quer dizer que a coisa é livre, pode crescer o quanto for, e queria saber o que já é regulamentado, se tem ou se vai ser aberto, por exemplo, tem cara vendendo a Lua em pedaços em site, por aí, quem tem condição de estar no espaço pode ir lá afincar uma bandeira, pelo menos simbolicamente, é dele, aquilo, teve a corrida espacial, e agora está todo mundo indo para Marte, vai ser de alguém em Marte, vai ser nosso, vai ser um lugar com vida ativa, a gente vai ter que pagar para ir, o céu é o limite, vai ser limite mesmo? O que eu sei que existe são acordos entre governos, leis não existem, a questão do indivíduo conseguir fazer uma coisa dessa é praticamente impossível, porque para conseguir o combustível para lançar um foguete, tem muita gente de olho em você que está buscando esse combustível, você não vai conseguir fazer esse combustível sem a autorização de algum governo, pessoal, eu infelizmente, eu vou dar mais, tem duas últimas questões, eu vou ter que encerrar, e vou pedir para vocês virem para cá, porque o Marcelo vai fazer o sorteio, logo que a gente acabar aqui, na verdade, nós vamos fazer a entrega da premiação do concurso dos direitos humanos. E o overclocking ali do lado, todo aquele rolo que está acontecendo lá, daqui a pouco vai bater o recorde mundial de overclocking mais uma vez no Brasil, estão congelando e turbinando ali um processador, está quase no ponto. meu nome é Luiz, eu sou lá do Rio, duas perguntas, a primeira, acredito que a Terra só chegou a Marte por causa da nanotecnologia, porque tem um robô pequenininho ali, como é que está a questão do desenvolvimento no campo da nanotecnologia, como é que você vê isso em relação às cabeças que a gente tem no Brasil. a outra, não existia tentação, mas vou perguntar porque a minha sobrinha com certeza vai me perguntar quando eu chegar em casa. Nós vimos um documentário do Discovery Channel, havia algumas luzes estranhas no espaço, e a questão era se eram culturas extraterrestres ou não, e que a NASA esconde essas informações, se é um mito ou é verdade. Rapaz, é incrível que demorou tanto para essa pergunta aparecer. Geralmente, é a primeira que vem. Eu queria até colocar um slide aqui, que eu tentei fabricar, mas não consegui. Eu tirei uma fotografia da cafeteria lá do centro que eu trabalho, e eu ia colocar algumas imagens de ETs, e falaram, gente, isso aqui é a cafeteria da NASA. Olha, não existe, para mim não existe, porque eu nunca vi nada, nunca encontrei um marciano em nenhum corredor da NASA. Então, realmente, não existe. Para mim, não existe. Eu não sei de história nenhuma que possa ser averiguada. Com relação a sua outra pergunta sobre nanotecnologia, a moça ali falou uma coisa assim, eu sou um cara muito sincero, eu vou falar com sinceridade, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei o estado desse desenvolvimento. A NASA está, sim, envolvida em nanotecnologia, mas eu só sei de manchete dos jornais internos. não tenho conhecimento do que está acontecendo lá dentro. Queria perguntar para você o seguinte, historicamente, por exemplo, o Departamento de Defesa americano, graças ao investimento que eles fizeram, ou fazem, surgiu a internet. E, na tua opinião, lógico, deve ter várias tecnologias que a NASA, em função do investimento da NASA, surgiram. na tua opinião, qual é a maior tecnologia que está aí para a gente usar que a NASA desenvolveu? Que a gente está usando hoje? Eu sei que a NASA faz muita propaganda do velcro. O velcro foi criado para segurar os negócios no espaço, entendeu? E hoje a gente utiliza em tudo que tem lugar. Mas tem muitas outras tecnologias, tem listas de muitas coisas que foram feitas. Esse é um exemplo. Tem um colchão, eu comprei um colchão. Eu tenho também. Você tem aquele colchão? Pois é, que foi desenvolvido com a tecnologia... Eu tinha encerrado aqui as inscrições, mas ela me falou que é de governador Valadares. Então, eu vou ter que passar. Tem que ouvir essa pergunta. Boa tarde, meu nome é Janine Lorena, sou de governador Valadares, desenvolvo softwares. E eu gostaria de saber, como estudante, o que eu posso fazer, qual o primeiro passo para eu conseguir entrar na NASA? Nossa Senhora! Você tem que ser amigo da família do Marco. Lá em Valadares. Às vezes é mais fácil. Me passa um e-mail que eu te abro o caminho. Tem vários caminhos, mas aqui no Brasil, o INPE é um lugar que praticamente todo pesquisador do INPE, de uma maneira ou de outra, foi para o exterior. Lembro que seja por alguns meses. Mas não tem um processo em si específico. Como eu te falei, para mim foi uma sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa, que vocês me chamaram e eu agarrei a oportunidade. Estou lá. Se você quiser ter a oportunidade, me manda um e-mail. Obrigado. Muito obrigado, Marco. Parabéns. Valeu.